A Bíblia, sete minutos por dia, dia 61, capítulo 33, continuação. A Tenda do Encontro Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés diante da glória de Deus Diz-se, Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberás que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da faz da terra? O Senhor disse a Moisés, Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. Capítulo 34 As Novas Tábuas da Lei Disse o Senhor a Moisés, Tale duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim, Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. A Renovação da Aliança Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. expulsarei de diante de você os aborreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Inscreva-se no canal para escutar o dia sessenta e dois.